Reunião do amor, um tratamento espiritual para a sua vida sentimental. Existem espíritos malignos que entram na vida da pessoa para destruir com sua vida sentimental. Vem para ter filho, não se presta. Você bebeu de novo? Sintomas que caracterizam a existência do mal. A pessoa amada virou a cabeça. Isso acontece quando a pessoa está ao seu lado e de repente muda e deixa de amar, de ser fiel e fica irreconhecível. Ciúme exagerado. É quando uma pessoa vê o que não existe e ouve o que não é falado. Solidão. É quando a pessoa não se dá com ninguém e prefere se isolar. Só aparece pessoas erradas no caminho. A pessoa tenta encontrar alguém, mas sempre se decepciona. O sonho não acabou. O tempo já começou. Estou vivendo tudo o que ele preparou. O sonho não acabou. O pastor Alexander Ribeiro estará levantando um clamor a favor de sua vida sentimental. Acreditando que em 2016 será o ano de você encontrar o seu grande amor. Não perca, neste domingo às 10 horas da manhã e às 18h30. Venha e receba a direção que você precisa para a sua vida sentimental. Venha ser feliz. Não perca. Não perca. Música